Ah, vambora, mano. Um time caiu no meio do mato, a gente em milta, a gente faz o loot, a gente corre pro meio e GG, velho. Vou pegar essa porra aqui. Vou voltar, vou cair lá e novo. Tem zero loot aqui, velho. Complete nível 2, milha 4x. Um revolvinho só pra não passar perto. Sabe o que que eu curto? É chegar... Eita, tá bugado. É chegar e joga... O personagem tava meio de lado. Olha essa casa aqui, é bugada. Doido, mano. Colete capacete e arma comida 4x. Tenta buscar o castanhado. Ah, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada aqui no mundo, né? Toda vez que eu entro numa porta, ele fica em primeira pessoa? Você não tá esbarrando no V, não? Não. 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 Não, porém, de falar isso pra mim, porra. Ó. Ih, sei lá, hein. Deu ruim. A gente tava a buscar o castanha velho Tô dando barulho de carro Avião Olha a cidade por enquanto tem só eu velho Que estranho Que estranho Que estranho Cara tem bastante loot na porra da cidade Não sei até que ponto isso é bom ou é ruim mano O que? Ter loot? Não Entrar em primeira pessoa É bom pra caralho mano É ruim porque você não vai ver nos corner mas pelo menos bala você não erra não Vou ficar um tempo em primeira pessoa aqui pra ver se para O castanha vai entrar no engage sozinho lá Tô sentindo Fica escondido castanha Nossa pensei que era aquela roupinha mano É sujeito Pai caralho que tu só cai em outra Nossa eu tenho uma arma mano Eu vou não encher Vai de novo Vai de novo Uma agulha estranha do caralho É uma agulha estranha Tô 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 Que raiva que tá dando, velho, meu deus Você abre o negócio ali e entra em primeira pessoa? É Muda a bind, caralho, põe pra abrir no E Não, mas não é, não é que transforma em primeira pessoa, eu entro em primeira pessoa e depois já sai de primeira pessoa, é só quando passa entra as portas, velho Puta que merda, então foi o jogo mesmo Dá um ALT ENTER aí, um ALT TAB Não, mesma merda Ó ALT TAB Quando eu passo, ó PUM Você passa qual barulho faz? PUM PUM Pode ficar quebrado Ah, muito estranho Só posso engajar de fora Ó Meu deus Achei o macaque Sem espaço pra pegar O que é melhor, o compensador ou o supressor? Supressor Compensador é melhor pra manter a estabilidade, mas o supressor o cara não sabe de onde o tiro vem É, esse é o macete Tô vivo sem saber até quando eu já sou vivo Achei um carro, vou lá buscar o castanheiro A vida já não é mais vida Sério, se achar um cabo vertical aí, pega pra mim mano Ah, já achei o óleo, agora eu não entendi o que foi Tá Se eu achar outro eu te pego Demorou Eu tenho munição de AK e onde eu marquei tem uma AK Eu tenho mira 4x aqui Parada Eu tenho mira 4x aqui Tô indo o castanho, a gente pega aí As promessas foram esquecidas Ai caralho, os caras da base militar vão sair e vão vir na nossa direção mano O que você precisa com a senhora de equipamento? Ah, vamo lá Capacista de level 1 Bolete de level 1 Uma segunda arma Esse é bom É, agora É, agora É, agora É, agora Vai te largar no fundo Porque lá a gente não foi, velho Vai largar no fundo Cadê ele? Ó, mais ou menos por aqui é o fluxo Eu vou me curar e vou te ajudar a luchar por aí Ai caralho, não pode ajudar essa porra Ai caralho, não pode ajudar essa porra Já ouviram? Não Tira? Tira, tira Oh, Coldzera, Coldzera acabou de morrer Mas é Coldzera Mas é Coldzera Ah, Coldzera Ah tá, então não é Coldzera não A Coldzera joga no Battlegrounds? Cara, todo mundo joga no Battlegrounds Não, minha mãe não joga O que? Porque a sua mãe é uma puta Para, é profissional no Battlegrounds Não tá sabendo de nada Nossa Uma escopeteira do caralho Nunca falei da mãe de ninguém Os caralho Só por causa disso agora vocês vão ver só Obrigado por falar da mãe do Driss Duvido que você falaria por exemplo da mãe do Driss, aquela santa A mãe do Driss? Sabe como falar da mãe do Driss? Aquela dirigir trator com a teta Troca de marcha com a teta e acelera com o bundão Ela acelera com o rabo, aquele rabetão Rabetona? Ah, tem uma Scarelli aqui com 90 tiros, boa castanha O que é uma Scarelli? O que é uma Scarelli? A castanha é de AK Eu tô de AKM AK é muito melhor que esse Ih, tamo longe? Mais ou menos Mais ou menos O que é um AKM? Ficou mais Pimp mais AKM Ó, outra Pimp mais AKM Vou pegar umas balinhas aqui O que é que eu preciso? Trêsenta os balas Qualquer cabo, mano, que vocês acharem eu dou minha alma Cabo? É, cabo vertical, horizontal, é, eu tenho diagonal Punho dianteiro? É, punho dianteiro, isso mesmo Eu tenho punho dianteiro Sobrando? Eu não to usando, tem arma Então guarda ele pra mim Acho o colete de level 12 aí, mano É, eu to procurando exatamente isso, mano Não quero mais parar Pra ver Pra ver você A gente precisa arrumar a colisão desse jogo, mano Tá muito ruim Terra, achou alguma coisa aí? É, umas miras, sei que Tem mira? Não tem nenhuma mira É x2 só Só, só uma 4x, uma holográfica e uma 2x Bota aí no plano Vai que Tu precisa E aí, bora engajar? Tá Tem que ir embora Não achei o colete pra Castanhari Que ralho, que ralho Nossa, eu não achei nenhuma arma Em algum lugar que vocês viram uma arma Achei arma Porque eu falei Eu tenho esse cara Parece que eu tava Querendo Que ralho Que ralho Que ralho Tá abatecendo o carro aqui Tem Vocês acharam alguma mochila? 0x2 Não Não Eu achei, mas eu peguei Tá dentro ali daquela Isso Eu vou deixar bem paradinho Na estrada Olha ali Calma Fugiu 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 da gente Vambora 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 Confia 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 Eita Porra Cusão Tô aqui que não passo uma agulha Pra já pra cá Vem Cá Eu tô com medo Caramba Esse foi na base Você viu? Foi na base Vem Tem que ver Eu não vi Volviante Cargador Cá Isso aí Não foi Não Esse foi me mesmo Desculpa Ai Prepara É o meio do círculo aqui, vambora Não morre, não morre, não morre Não entra em gauge sozinho Vem cá, joga perto, joga perto Beleza, tamo, mano Tamo tranquilaço aqui A gente tá no meio do círculo Ó, lá no 210 Tá passando um jipe Ah, mano, fechou Puta, fechou a gente veio pro canto, meio ali agora É, vamos acompanhar o choque agora Ó, vai vir cara do NW Vou abrir o Castanho Vale a pena esperar por dentro aqui, velho Não dá não, não tem janela Tem muito, bom, tem uma janela aqui Ô Castanho, você tem mira aí, quatro vezes, tudo? Tem, beleza Ó, tamo aqui, ó Carro no norte Tô ouvindo só Carro no norte Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Eu disse carro no norte Ele foi pra ele, tá? Carro no no seu quadrado Tá Não ouço nada Chuva atrapalha demais, velho Esse telhado aqui é muito aberto É Isso que eu tô pensando também Carro lá fora Aí, amante o ritmo Sozinha Só agora O meu inimigo Intimo Agora eu me tiro Viu? Ontem eu tava ali De ser bem no peão Caralho, velho Não escuto nada, mano Sério Vai vendo a fita Você não acredita Quando tem que ser É, Jean-Loc Presta atenção É agora, hein Os caras vão começar a abrir o norte agora Correndo do choque Tava eu Mais Eita Você viu alguém, Castanho? Fui eu Tava testando aqui, ó Onde Quando você atira Onde que vai o tiro Em relação à mira Ótima hora de testar, hein Tem caimento também Então isso que é uma merda Eu achava que ele ia virar Eu virava sempre um pouquinho mais pra cima Com o vermelhinho Mas não, ele é bem em cima do vermelho É Ele não é bem na parte de cima dele Ele tá no meio Normalmente a setinha no peito do cara A setinha vermelha no peito do cara Ó, vai pensar nessas casas aqui mesmo, hein Aqui? Você acha? Eu duvido, mano É, olha aí o e-drop caindo lá Ah não, é que eu marquei Ah tá, beleza Tá, tá Eu também acho que vai Opa, passou carro lá no 150 Ah lá Passou, tombou Nossa, capotou Nossa, foi Capotou bonito, mano Quero ver imagens Opa, os caras morreram Epa, gente Cadê eles? Eles tão negativo Eles tão negativo Tão negativo Parei pra fumar Onde é? É Tá em choque Tá em choque Vamos pular Vamos pular Tá em choque Tá aqui Perigoso do que Do que mandar o reto Essa casa E essa casa Vai ser a grande treta É possível que feche aqui Inclusive, viu A gente corre pra cá E fica safe, mano Mas ele Uma vez que Ele não feche Não tem como Fechar Antes do Do que tava Tipo Não tem como fechar Nessa casa Uma vez que ela já vai Seguindo pelo raio Não, não Não tem como Não muda, né Aquela casa ali É, então Eu vou indo Vamos indo É Vamos aí 36 segundos Vamos indo Vamos indo Pra gente ir com calma Cara, então A merda é que Aquela casa já tem Cara lá dentro A gente vai tá fora Pra gente comprar o engage Os caras fora da casa Também vão ouvir a gente Vale a pena a gente ir pra floresta Comer os caras que tão fora E por último Matar os caras que sobrarem Lá dentro da casa Tá ligado Vocês tem que sair de mim Vamos Vamos pra onde? Bem vindo Bem vindo Vem me seguindo Vem me seguindo Eita, o Castanha ficou? Não, eu achei que você Vinha um pouco Não vou ver Olha, aquela floresta Tá lá naquela colina Não sou eu não É o cara trocando lá na colina Eu tô bem na beira lá do choque Não engana Não dá emgana Ó, tô vendo Não, não, não Tem muito cara lá Eles estão Ó, ele vai morrer Ele vai morrer Vou matar ele Vou matar ele Vai com o senhor Entra pro círculo E vem vindo Entra pro círculo E vem vindo Olha, Castanha Vai da porta Ó, eu tô safe aqui Pode vir Pode vir, Marco Ó, o cara tá deitado lá Eu tô vendo Eu acho que eu tô vendo Dois deitados, mano Tem dois caras deitados lá Ó, tem outro no choque Tomando bala Mano, tem alguém No meio da colina Que comeu esses caras, velho Puta, agora fechou Ruim para caralho Ixi Que marquinha Tem que se movimentar Ó, os caras ali Vai, Partido Mata o cara, mano Tá onde, mano? Não, tá no chão Foda-se Tá no chão Foda-se Não, matei Bora E o cara que atirou nele, velho? O cara tava salvando ele, mano O cara não morre não, mano? Já morreu, Castanha Eu não achei quem matou eles, velho Esse que é o problema Vai pela árvore Vai pela árvore Vai pegando cover Vamos perto Vamos perto Vamos perto, filho Mano, apareceu um overlay do gog aqui A chance de essa porra me fuder Era tão alta Ó Ah não, é moita, é moita, é moita Susto Vai ter cara na casa, hein? Vai sempre com cover pra casa Tem cara na casa, ó E tem cara na nossa esquerda aqui Em cima do morro Esse bomguei pra outra pedra ali, né? Puta, ainda tenho que ir um pouquinho mais pra frente É, vou tentar pegar aquela pedra Pera aí Tá cantinho na gente Na gente não A gente tá dentro? Eu ainda não Ó, cara, ali, ó Ó, cara, ali, ó 210, né, ó Viu pra casa, né, ó Errei Tem um dasse atrás da casa lá Então tem cara na dasse, na casa Ô, Castanha, você não tá seita, velho Tem que vir mais um pouco Vem, essa porra vai fechar agora, né? Tentar sniper o Sky lá da casa A primeira casa tá fora Fechou a unha Dá pra circular o choque, velho E ir pegando Olá E aí? Acertei o cara lá na casa Ó, ele tá lá, ele tá lá na casa A casa tá fora, tem um cara Eu vi ele na janela Tem um andar lá de baixo Ele não tem que se movimentar O cara na janela acertei aqui, mano Foi pra lá Boa história, boa história, boa história É o time dele, cuidado com o time dele Você matou, ele não tinha time Não, não, não Vem, 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 Castanha Vem, 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 vem Aqui que é foda O cara vão sair da casa e começar a ir Não, eles vão pra outra casa Provavelmente Por onde eu tô vindo aqui, Castanha É negativo Dá pra vir por aqui Onde o Stereo tá indo também Tem um cadáver morto aqui Na pedra, hein Mateus É os da casa, é os da casa, é os da casa, velho É muito foda Vai, 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 choque, 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 choque Lá agora O Thiago tá dentro ou fora? Fico aqui pra pedra Tô aqui na pedra Já vi outro Aonde? Já dei, onde ele tá? Tá 300 Nossa De onde? Quem que me tirou? De onde? Não vi, mano De onde veio Não vi, mano 300, é 300 Calma, Castanha, relaxa A gente vai ganhar essa porra aqui agora Ali, 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 ali Aonde? Apeitei Beleza Boa Caralho, o Stereo tá jogando demais, velho Beleza, finalizou Ah, o outro tá vindo agora Então eu vou olhar pros caras da casa lá Eu acho que os caras já saíram da casa faz tempo, mano Atrás da pedra, mano Atrás da pedra não Atrás da... Isso aí vai... Fala, fala... Eu não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo O Stereo, você é burro, mano Fala porra do número 345, mano Eu não posso ficar dando a cara assim, velho Não, mas é só falar... 345 Tá, tô orando O Stereo fala, atrás da pedra Uns 200 pedras no jogo, mano Atrás da pedra é realmente sacanagem E o da casa? Isso que é a merda De onde o Castanha morreu Isso que eu queria saber Aí, onde você tá? Aí, onde você tá? Eu morri aí, velho Os caras que você matou Então, você não matou Eles estavam vindo da esquerda Não Ah, deve estar aí Ó, tô vendo Atrás da casa Atrás da casa Ah, não é possível, mano Não, errei todos os tiros Eu tô arrombado mesmo Eles estão atrás do Mure, Stereo Do lado de fora Eles vão ficar lá, eles estão sentindo ou não? Não, não Não, não Tá lá naquela zona ali, Patinho Você viu? Vi Aí Tá vindo um aqui Eu podia engajar Porra da Smoke, mano Choque pegou ele, choque pegou ele Choque pegou ele Aí Nossa, mano Eu vou fechar no Stereo Não, fechou na minha frente É a gente mais um, Stereo Tá na pedra Tá na pedra, né? Deitei Ali, 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 ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, 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 na árvore O Patifre Essa árvore é da esquerda A da esquerda? Só frente Essa árvore é da sua frente Tem o cara atrás ali Morreu Boa, Castanholo Boa, time Caralho Falei que a gente ia ganhar essa Pega no meu pau Chupa minhas bolas Boa, time Uh Boa Boa Boa